Desculpa aí, mas eu alcancei essa 7, olha lá. Bom, voltamos na mesma sala do 40 kills. Ah, a gente tá junto o tempo inteiro. Tem que alcançar o Hayashi. Putz, eu queria mexer na minha Razorback. Não vai dar tempo de eu mexer na minha Razorback. Já era a minha Razorback. Ah, se bem que eu só liberei o grip. Nem precisa de grip pra essa arma, na moral. Ó, mas agora o Dan Vengeance, que tinha metido 30 kills na outra partida, caiu do outro lado, gente. Ui. Mas ele pode ser que nem eu, sabe? É assim que deu sorte. Entendi. É bem provável que na outra partida ele tava 1 barra 50. Não, ele era o bom da outra partida. Vamos pra B? Tinha o outro maluco que era ruim, era os porra louco ali, os Borges louco que era ruim. Vamos pra B. Direto pra fucking B. Ai, na janela, na janela, na janela. Eu tô de 12. Peguei, peguei. Tirei e saí fora, sai fora, sai fora. Beleza, nóis. É, já tem gente indo pra B, já tem gente indo pra B. Já tem gente em último? Tem gente em último. Ah, olha a minha mira ao grip. Tem um cara lá na B, lá na roda do B. Não tem mais. Boa, boa, boa. Caralho, minha mira é muito ruim mesmo, na moral, velho. Tô quase no meu storm. Começou o episódio novo e eu nem cumprimentei a galera, viu? Tá vendo só como é que você é uma pessoa mal educada? Mal educada não, você que tem mania de querer achar que tá tudo no mesmo log. Eu tô de 12, cara. Eu tenho que fazer essas correrias. Vamos pegar, vamos pegar. Eu peguei muita gente num Red Glitch ali, velho. Nossa, cara. Me senti até meio Spawn Trapper. Pegar, pegar. Vamos pegar aqui. É que eu vou vir defender a B. A gente já tá de talo, velho. Sai com esse robô daqui, velho. Porra, cadê o povo? Olha isso. Toda set? Tava todo mundo na Kill Can, velho. Mano, fui eu que já peguei o talo e eu nem sabia. Nossa, meu connection tá foda. Talo, olha o cara já virou atirando, maluco. Caralho, aí fica foda pro meu lado. Pior que ele tinha me visto, velho. Ah, era meio talo. Tava em rumo ao AV já. Ai não, ai não. Mata talo. Mata talo. Mata, 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 mano. Pelo menos eu não perdi a War Machine, mas... Porra, fui ativar ela. Oh, dois com uma bala só. Uma bala e eu fiz um colateral de dois aqui. Juro que fiz. Morreu o meu talo. Ah, olha esse Red Glitch. Eles gostam muito mesmo, né? Olha lá. Ai, me mantei. Esse mapa não. Esse jogo tem muito Red Glitch. Todos os mapas tem Red Glitch demais, velho. Tem, esse jogo tem bastante Red Glitch. Ai, trombei, trombei com o Inimate aqui, mano. Ai, como eu odeio trombar com o Inimate. Ele morreu também? Morreu, morreu. Eu também. Eu tava passando por cima de vocês. Pega C aqui, pega C. Tá vindo alguém no All Run. O cara lá. Foi. Acho que tá vindo o outro. Cortou. Ah, ele tá aqui, ele tá aqui. Estunou, estunou, estunou. Matei. Otário, querendo me estunar. Nossa, tá dando muito. Ih, a gente perdeu a B, velho. Olha o cara vira no All Ride. Ah, vai ganhar sim o kill. Ah, não matei esse cara. Que mentira. Cadê? Mano, o que que tá acontecendo? Tá todo mundo de Blind Giant, velho. Eu tô em Bada B aqui, esperando alguém me ajudar pra pegar. Tô chegando, tô chegando. Pode subir, pode subir. Cheguei, vem, vem, vem. Aí. Tá, tô aqui na brava. Ai, mas... Ai, granada. Galera. Ah, pegou os três. Que preso. Cara se matou pra me mandar granada. Pra que eu fui subir, velho? Pra que eu fui subir? Puta que pariu. Eu tinha que ter ficado embaixo, porque eu matava esse cara ainda. Ó, já tô na B aqui de novo, velho. Agora é hora. Agora é hora. Na tua frente. Boa, é nóis. B aqui na casa. Não, agora eu tô com o Conexion Interrupt. Fudeu pra mim. Porra. Olha eu fazendo a festa de War Machine no spawn dele. Estava fazendo. Agora é minha vez da festa da War Machine aqui. Ah, eu sou muito ruim de mira. Eu virei o seu sete. O seu sete virou eu agora. E eu continuo eu mesmo. Tô andando aqui. Olha essa War Machine deliciosa. Foi mais outro ali. Meu Deus do céu. Solta o Hellstorm. Agora eu vou pegar bastante gente, eu acho. Nossa, colono. Por que você não pegou o cara do lado? Porque eu não tava preocupado com o exapretado com o outro cara. Olha. Esse cara tá com que arma? Ai. Ai. Nossa, assiste. Que arma é essa que é o One Shot Kill? Todas as especiais. A pistola. Puta que pariu. A pistola escrota, velho. É uma arma especial. Tá boa. 30 blasts. Estou andando, meu amigo. Ah, eu tá me dando conecto? É só você matou no jogo, né? Essa aqui eu andei. O segundo com mais kills sou eu com 11. Porra. Foi meu talon. Vou matar até o talon, entendeu? Ai, meu. Está que pariu. O Jeff foi legal, mano. Tu perdeu a oportunidade de ficar quieto, cara. Cala a boquinha. Droga, não peguei. Ah, agora eu já tô aqui. Ó. Aí, ó. Peguei. Sai, sai, sai. Puxa, achei que eu ia morrer. Susto. Estou na B, estou na B. Estou mandando Hellstorm. Aproveita. Vamos pra B. Olha esse pulo duplo. Mano, meu Hellstorm só tá matando um, velho. Olha esse pulo duplo. Porra, pra que que enfia essa buceta no jogo, maluco? Porra. Gidale e talo. Vamos matar até o talo. Porra, assiste. O Atalon. Isso aí, vítima. Obrigado. Ah, não. Tem uma porta aqui do lado. Puta, eu não sabia. Tem um cara aqui. Tem outro ali. Ai, meu Deus. Por que eu tô aqui no meio? Sai daqui, Maesh. Boa, 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 boa. Uh, roubei a kill do meu Talon. Ah, não. Combate knife, não. Combate knife, não. Ai, não, não. Sai, sai. Não quero controlar. Essa shotgun é muito inconstante, cara. Como é que pode isso? Ela é ultra inconstante. No peito do cara, velho. Mais uma kill do Talon. Tem um cara em cima. Tem um cara em cima de mim. Não tem mais. Não tem mais. Pegou de cima, boa. Ah. Meu Talon morreu. Preciso de arma. Deixei uma razorback aqui no chão. Tô jogando meio defensivo essa aqui. Nossa. Tá com um tipo defensivo. Isso é pra camperagem, você quer dizer. Não, tô jogando atrás da bandeira B aqui. Esperando, você quer dizer. Por que você não fala a palavra correta, cara? Por que eu não tô fazendo isso de merda. Luz em B. Morri, velho. Morri usando essa porra dessa arma especial. Tem que parar de querer usar essa porra. Ah, tá bom. Together, boss. Que arma que cê tá? Ele tá de Man of War. Opa, Hellstorm. Ih, perdeu uma Alpha, time. What the fuck? Tá, pegamos a Brava, pelo menos. Porra. Tinha um cara no nosso spawn aqui. Opa, Hostile Hellstorm. Pô, pegaram a B já, isso aí. Ah! Ah, olha esse cara de Anahillator na nossa base. Olha ele ali ainda. Otário, morre aí. Ó, peguei o meu vizinho, finalmente. Ó, e você? Ah, e do outro lado? Correr não cancela reload, velho? Aí me quebra, hein? Não, porque você recarrega correndo agora. Ó, aí me quebra mesmo. Tem que voltar pro amanhã do YY, né? Só o YY. Eu vou ter que me acostumar, porque toda a minha vida eu sempre cancelei reload no coisa. Ah, eu usava os dois, né? Você, eu tô ligado, velho. Eu sei que você usava o YY. Eu nunca usei o YY, tipo, pra cancelar reload. Eu sempre fui na corrida. Eu usava os dois, porra. Morri que feio agora. Caralho, como odei quando eu erro o double jump aqui, velho. Nossa, kill nenhum no Hellstorm. Eu não vi ninguém no Hellstorm, pra falar de verdade. É, tá meio estranho esse Hellstorm nesse lobby, velho. Vem nascer, vem nascer, gente. Ai, não, não morre. Não morre, mata esse cara. Peguei. Obrigado. Agora eu vi alguns no Hellstorm. Agora eu vi alguns no Hellstorm, meu amigo. Nossa. Agora eu vi alguns. Oh, meteram um Guardiãzão aqui no meio. Ah, mas quem saiu de dentro da casa correndo igual um monstro, hein? Você, né, Hayashi? Não, eu não tava na casa, não. Eu vim por cima. Pariu. Saíram correndo igual um monstro de dentro da casa. Ai, nossa. É o Hellstorm. É o Hellstorm. Caralho, essa porra não quebra na facada, não? Não, Treyarch, filho, não existe. Toma Talon aí. Claro que existe no BO1. Ah, eu sei, mas a Treyarch nova. Toma Talon aí, tô me recuperando, tô me recuperando. Parou de dar conexão interrupt. Peguei outro Talon. Peguei dois Talon. Não tem dois Talon. Muito Taludo. Acabar. Acabou. 56 barra 10. Ah, eu morri 10. Eu não acredito que eu consegui morrer dois dígitos, véi. Estraguei a gameplay. Eu odeio morrer 10. É sério. Estraguei a gameplay. Não, 56 ainda até dá decente, mas... Se fosse 56 barra 9, tipo, pensa. Você vê uma gameplay 56 barra 10, você vê uma gameplay 56 barra 9. Não dá uma puta diferença, véi. Não. Não mesmo. Não mesmo. Ah, sim. Para. Se fosse, tipo, barra 6 e barra 12, aí eu nem falava nada. Aí dava muita diferença. Barra 8 e barra 9 é bem pouco diferença. Agora, barra 9 e barra 10, tipo, acaba. Essa partida foi massa. Foi elegante. Você cagou muito. Você cagou muito. Você cagou. Cagou mesmo. Ah, não. Eu já tô cansado de jogar domination. Já tem uns 15 partidas que a gente só tem domination, véi. Mais uma. Mais uma. Boa. Não, não, não. Ah, não. Não, não. Porra. A gente fez um episódio passado só de domination. O anterior a gente fechou com domination, véi. Vou dizer uma coisa sobre domination, cara. A gente fez um domination só no último episódio. Tá bom, foi isso. Ah, não. Foram dois. Foram dois. Mas deve dar mais level. Não, foram dois. Foi um que o conforme é de dois domination. Tenho certeza absoluta. Vamos trocar de mapa. Pronto. Foi sim. Agora esse a gente tá fazendo só domination. Não, esse é o segundo partido. Depois dessa a gente troca. Porrada de moda a gente ficou jogando só essa merda. Porrada de moda, sendo que você só vai encontrar tendo Fmatch e Dominion que o Confermed no Brasil. Eu posso usar mais um. Eu liberei o Raps. Não liberei o Raps. Que level eu libero o Raps? Level 15. Que to que level? 14. Tá. Mais uma partida. Acredito que eu libere meu Raps. Se bem que o Talon tá matando bem, véi. Não tá matando até o Talon, mas ele tá matando, véi. Eu não matou nada. O problema do Talon é que ele não mata pra te salvar. Ele mata pra te vingar, véi. Em vez dele salvar sua bunda, ele só vinga sua bunda. É um pouco frustrante. E agora? Eu não sei se eu continuo de Razorback. Eu vou continuar de Razorback. Não vou mudar pra Manowar, não. B, Colono. B, Colono. Vem comigo. Você que tá aqui? O Colono acabou a bateria do headset dele. Acabou a bateria do headset dele. Caralho. Vem todo mundo pelo mesmo lugar, mano. Pelo amor de Deus. Eu peguei um cara aqui no meio. Ai. Nossa, matei. Wave inbound. Eita. User left your channel. Em cima. Ah, não matei. Que mentira, maluco. User left your channel is recording. Aí, o Colono voltou. Ih, mas ele tá sem voz ainda. Não sei se ele tá ouvindo a gente, mas a gente não tá ouvindo ele. Olha ele aqui, matando com a 12. Deve tá sem bateria ainda. Ele reiniciou o TS e mandou puxar ele aqui. Ah. Caralho, granada na parede. Ai não, ai não. Aí foi foda. O cara tacou uma Centex na parede. Eu vi no All Right cair em cima da porra da granada, velho. A gente perdeu a porra da B, né, velho. Eu não vou me arriscar sozinho nela aqui, na moral. Ah, eu tô um pouco me fudendo pra bandeira. Que otário. O Iriani tá jogando essa merda. Ai, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Ah, velho. Matei dois ainda antes de morrer. Eita, Hostel Hellstorm. Corre pra casa, corre pra casa. Beleza, tô safe, tô safe. Vou puxar o colono de novo aqui, que ele voltou. Voltei? Aí, voltou. Agora sim. Não, eu tava falando, eu ouvi você, só que bugou que eu... Ah, eu imaginei que você estivesse ouvindo. Aí, me ajuda a pegar a B, que o closet aqui não quer ajudar. Aff, eu tô morrendo muito no insta-kill, velho. Eu tô morrendo mais rápido do que mato, na moral. Tá aí a B, vamos pra dentro. Chegando nela, estunei um cara lá dentro. Matei ele. Olhando pro meio, olha pra frente. Tem um vindo do meio, tem um vindo do meio. Ah, eu tomei estudo, tomei estudo. Tá, pegamos, pegamos. Mano, ele tomou três hit markers, cara. Ele tinha que ter morrido, de verdade. Ai, o cara tá com a arma de armadilha, fodeu. Foge daí. Cuidado, hein. O meio tá infestado de armadilha. Será que eu não matei esse filho da puta, rapá? Toma a Ivante aí. Otário. Beleza, beleza, beleza. Foi. Onde o cara tava? UIV. Preciso para o deploiamento. A arma do profeta. Otário. Tá embaixo, tá embaixo, tá embaixo. Nossa, que mentira. Agora foi nítido que o Hit Detection me deixou na mão. Ai, tem um subindo. Não, ele não subiu. Caralho, tá todo mundo embaixo. Eu vou descer e não vou pegar ninguém, quer ver. Ah, não, peguei um. Pegou. Ah, o Flak Jack. Caralho, todo mundo tá de Flak Jack nessa porra. Eu não pego mais tudo nessa granadeira, não. Não, o Flak Jack te libera lá e livre os 20 e poucos. Ela é o 20. Ela é o 20. Toda hora eu vejo a porra do ícone dele. É que o Flak Jack tá bem forte, vale a pena usar nesse jogo. É o melhor que eu gosto. Tá, vamos pegar essa Charlie aqui? Caralho. Ah, não matei esse Dan Vengeance. Que desgraçado. Agora ele morre, desgramado. Vem, 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 vem alguém. Nossa, fiz um headshot de 12 muito longe. O colono tá matando a dar com pau ali, maluco. Minha 12 funciona. Ah, caralho. Vem, 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 vem alguém. Vem longe ainda. Toma o Hellstore aí então. Boa, boa, boa. Faça eles da B aqui. Peguei, peguei sozinho. Peguei sozinho. Ah, mas já subi ele morrendo. Boa, esse Hellstore lindo. O colono matou depois. Putz, sacanagem. Time horrível. Soltar o meu Hellstore agora. Opa, eles tão chegando, tão chegando na B. Matando, tô matando no Hellstore. Relaxa. Ah, não, passou um, passou um, passou um. Ele entrou, ele entrou na B. Ele tá lá, ele tá lá. Morreu já. Tá aí não, tem um na bandeira ainda. Dois, dois. Putz, puta que pariu, não acredito. Esse Dan Vengeance, por que ele também não vai dormir? Da onde eles tão vindo, velho? A gente tá vindo dos dois lados. Eu fiz outro colátero. Acabei de fazer outro colátero de 12. Uh, que granada linda. Rei da granada. Ah, não. Eu usei minha... Usei minha arma especial, velho. Que droga. Eu não acostumei ainda nesse domination por ponto, velho. Eu fico esperando a contagenzinha do timing e não tem a contagem. É por ponto e eu tomo no cu. Perdi a porra da arma especial. Ah, ele é só ponto? Eu achei que era ponto e timing. Não, é só ponto. Chegou em 100, acaba. Chegou em 200, acaba. Porque no BL2 passava de 100, né? Vê, vê, vê. Passava. O BL2 era só 5 minutos. Ah, era pra ir pra B, eu vim pra A, puta. Já foi. Mas foi um monte de gente com você pra B. Ah, eu não perdi meu War Machine. Que delícia. O jogo manteve. Que jogo bonzinho. Olha só. Peguei a arma e morri. Peguei a arma e morri. Tem cara na B lá já matando. Peguei a arma do Profeta. Droga, agora eu perdi a minha arma. Esse Dan Vengeance. Esse babaca, camper, head glitch. Ele só me mata no head glitch. Vamos ver essa granada aí, então. Esse aqui eu certamente vou morrer mais que 10. Beleza, double kill linda. Ninguém aqui. Peguei a arma da B sozinho. Ah, da onde? Ah, CXG, velho. Ah, peguei a C e morri por uma granada. Tava pegando a B sozinho, mas aí a CXG me fodeu. Vai por cima que eu vou por baixo, coleguinha. Tem um otário no head glitch lá do topo da B. Tem um otário no telhado da B, tá no telhado, seu 7. Tem um cara fazendo head glitch lá na C. Vai pegar ele. Pegaram a B, hein. Ele tá descendo, ele tá descendo, seu 7. Já me tacaram a porra. Ele tá de granadeira. Peguei ele. Pega a B, pega a B. Vai pegar o cara da C. Tô pegando, tô pegando. Ai, o cara veio. Esse Dan Vengeance. Eu sou mal pra esse cara. O que tava esse cara, velho? Ele viu eu. Esse aqui a gente tá perdendo, hein. Não pode ficar bobeando com essa B, não. Pega essa granadinha. Morri. Boa, colono. Losing A. Double kill na granada, mais um kill na arma, ou seja, um triple. Nossa, todo mundo vindo dali e eu não matei porque eu não tenho milha no console. Pegaram o cara da B. E aí, granadinha linda. Dá cara alguém. Peguei o cara que tava chegando a B. Nossa, eu achei que tinha morrido. Eu achei que tinha morrido, parei de atirar e o cara me matou. Essa foi foda. Ah, mano. Eu não acredito que eu errei a granadeira, velho. Eu errei o primeiro tiro e só matei o segundo. Isso fez eu morrer. Joga. Arma do profeta. Tá, tô na A. Droga. Pô, tô morrendo pra caralho essa. Peguei o cara na arma do profeta. Tô na A contigo. Eles tão lá na C. Tô com a EVzinha. Tudo pra B, ó. Nossa, eu dei headshot. Como é que... Caralho, velho. Tá muito ridículo. Tô falando na moral. Tô matando muito mais demorado do que morro, cara. Mas já tem gente em último? Já tem gente em último. Essa granada, meu amigo. Meu Deus, eu mato muito na granada. Pegando a B sozinho. Pegando a B sozinho. UAV ridículo. Peguei. Peguei a B. Peguei a B. Tem um maluco aqui. Tem outro lá embaixo na B. Tá lá embaixo. Tá lá embaixo. Boa, boa. Boa, sai da minha frente. Ah, morri por trás. Peraí, colono. Tá chutunado. Tá chutunado. Já era. Ah, peguei uma. Tinha outra. Nossa, cara. Fiquei pegado isso aqui, hein. Onde ele tá? Que eu não vi. Olha só. Eu morri pra quê? Peguei essa B. Senão eles vão virar. Ah, tem uma abelha, velho. Eu pisei no locoméia, velho. Eu morri pra mesma merda. Fala, pira. Que pariu porra de locoméia é essa, maluco? É, arma de armadilha. Tomar no cu, rapá. Ai, olha. Olha, tem outro aqui. Ai, tem outro aqui. De novo. Eu sou novo essa porceta agora. Vem pegar C, vem pegar C. Vamos direto pra B, vamos direto pra B. Tô indo. Eles tão pegando a A já. Opa, tem um cara aqui do lado. Avisou o meu perc. Avisou o perc. Olha o perc me avisando do camper. Morri de quê agora? Tô na B. Caralho, esse é CXD. Meu Deus. Boa B, nossa. Vamos ganhar essa porra. Toma o EV. Toma o EV. Viramos, viramos. Volta pra B correndo. Peguei Hellstorm. Vou mandar Hellstorm. Nossa, tá todo mundo por lá. Não, é outro lugar esse aqui. Não é a B ali não. Veio 3, é nóis. O level 15 é nóis. Ele roubou 1. Nossa, comecei a tomar a morrer. Mas 997, fechou. Uh, double na B pra terminar, garoto. Linda, time. É, jogamos bem. Essa foi boa. Ah, eu vou me ar. Eu vou me ar, eu vou me ar. Eu vou me ar, eu vou me ar, eu vou me ar. Ah, nesse mapa dá pra usar 12 sim. Dá, dá. Só não dá no... Esse mapa é bem híbrido. O Iron Sight Fim. Ah, você vai me falar que o Iron Sight da Reservor Back é ruim. Eu acho. Ih, ih. Mano, por que que era um site bom pra você? Não, tipo assim, ó. O design tava indecido. Eu não sabia se ele fazia redondo ou se ele fazia quadrado. Daí ele fez um redondrado. Da Fad, meu Deus do céu. Colono, você é o cara que vai dizer. Fala aí. A Fad tem ou não tem o melhor era um site da Fad mesmo. De todos. Fala aí. O melhor era um site? Aquele... Eu gosto daquele era um sitezinho que ele é um diagonal, assim, um triângulozinho esquisito. É um tipo é não, mas tá valendo. Cara, sabe como é que é o símbolo do ouro? Do ouro, do baralho? Uhum. É aquilo lá. A gente vai trocar agora, vocês querem trocar? Claro. Eu acho que a gente vai ter que trocar porque travou o meu jogo. Crashou. Você tá crashado. Ih, você caiu. Meu jogo está crashado. Eu . Eu . Eu . Eu e . Eu . Obrigado.